Olá, boa noite. Estamos de volta em mais uma edição do Repórter NBR. Nesta época de férias escolares, é bom ficar atento às orientações sobre viagens com crianças e adolescentes. A documentação desses passageiros precisa estar em dia para que não haja nenhum imprevisto. A autorização só é necessária para a criança, ou seja, aquela de 0 a 11 anos de idade, desde que não esteja acompanhada de um dos pais, avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos. No caso de adolescente, ou seja, aquele maior de 12 anos de idade, não existe autorização para viajar dentro do território nacional. Basta estar portando a sua carteira de identidade. Nas viagens internacionais, essa regra já muda. Então, é necessária a autorização tanto para criança quanto adolescente, ou seja, de 0 até 17 anos. Se essa criança ou adolescente for viajar na companhia de apenas um dos pais ao exterior, o outro deverá conceder a autorização. Se for na companhia de avós, tios, vizinhos, empresa de viagem, ambos os pais terão que autorizar essa viagem. Para requerer a autorização de viagem nacional para criança, um dos pais deverá comparecer à vara da infância, portando seu documento pessoal e o documento da criança. Certidão de nascimento e se já tiver a identidade, traga a identidade também. No caso de viagem internacional, nós temos duas modalidades de autorização. Uma que poderá ser feita perante a vara da infância e da juventude, e outra que poderá ser feita no cartório, nos moldes da resolução 131 do CNJ. No caso de comparecimento perante a vara da infância, ambos os pais, ou apenas um deles, se for na companhia do outro, deverá comparecer portando seu documento pessoal e o documento da criança ou do adolescente. No caso da emissão, nos modelos da resolução 131 do CNJ, basta o preenchimento de formulário próprio e o reconhecimento de firma no cartório. Diante disso, já está autorizada a viagem. Outro caso é um dos pais que detém a guarda daquela criança ou adolescente. Será necessário que o outro pai autorize a viagem, principalmente a viagem ao exterior. Outro assunto importante nesse período de férias é que todo viajante que chega ao Brasil e tenha bens a declarar é obrigado a informar a Receita Federal. Quem não o fizer pode ter dor de cabeça. E vai custar caro, hein? Quem explica pra gente é a repórter Thaisa Dias. Os brasileiros que viajam ao exterior têm o direito de trazer bens de uso ou consumo pessoal no valor de até 500 dólares para quem ingressa pelos portos ou aeroportos e até 300 dólares para quem entra no país por terra. Até esse limite não é necessário pagar imposto de tributação. O que ultrapassar esses valores está sujeito à tributação. Por isso, a Receita Federal alerta para a importância de preencher corretamente a declaração de bens de viajante no momento da entrada ao país. Caso não declare e seja pego pela fiscalização, o viajante vai pagar os 50% de imposto mais 50% de multa, ou seja, 100% do valor da mercadoria. Para ajudar no momento da declaração, a Receita Federal disponibiliza o guia do viajante, com respostas para as principais dúvidas. Ele está disponível na internet no endereço receita.fazenda.gov.br na seção Serviços para o Cidadão. De Brasília, Thaísa Dias. O programa de alimentação escolar no ano passado recebeu mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Por lei, os alimentos que vão para escolas públicas, filantrópicas e comunitárias devem ser adquiridos por compra direta de agricultores familiares. A medida tem o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades e também promover a alimentação saudável. A expectativa é que em 2017 os recursos cheguem a 4 bilhões de reais. Os contratos do FIES para o primeiro semestre de 2017 podem ser renovados a partir da próxima segunda-feira. A repórter Thaísa Dias tem as informações. As instituições de ensino superior vão poder começar os processos de renovação do FIES a partir da próxima segunda-feira, 9 de janeiro. Eles serão validados depois, mas a ideia é evitar atrasos. O prazo só vale para os contratos formalizados até 31 de dezembro de 2016. As novas inscrições estão previstas para fevereiro. E mesmo tendo evitado problemas com orçamento e atrasos na renovação dos contratos no segundo semestre de 2016, o FIES encerrou o ano com saldo positivo, segundo o Ministério da Educação. Com o aumento nos prazos para a renovação dos financiamentos, 98% dos estudantes conseguiram renovar o contrato, somando em investimentos do governo federal 8 bilhões e 600 milhões de reais. Além disso, os pagamentos aos agentes financeiros e às instituições de ensino superior foram concluídos no último dia 27. De Brasília, Thaísa Dias. A avaliação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é que 2017 terá um cenário mais positivo na área econômica. O ministro explicou que após o esforço do governo para equilibrar as contas públicas, a meta vai ser criar novas medidas econômicas para aumentar a produtividade do país e também gerar empregos. Como tornar o país mais eficiente, mais produtivo, com maior disponibilidade de crédito? Então tem diversos grupos de medida. Por exemplo, medidas tributárias, uma delas. Visando facilitar e possibilitar que companhias que tenham prejuízo, companhias que tenham dívidas fiscais e que não possam tomar crédito, investir e crescer, porque não tem a quitação da receita, possam fazê-lo. Então foi criada uma série de medidas viabilizando essas empresas poder quitar as suas dívidas tributárias, aproveitando seus prejuízos e voltar a investir e crescer. A mesma coisa para pessoas físicas que tenham problemas tributários. Resolver as suas questões com a receita e voltar de novo a trabalhar, a consumir com tranquilidade. Medidas de desburocratização. Uma série de medidas visando o quê? Fazer com que as pessoas possam ter uma vida mais produtiva, na medida que não percam tanto tempo com procedimentos burocráticos de licenças, de problemas, de toda a ordem. Resumo, uma série substancial de medidas fazendo com que o custo de produzir no Brasil seja mais baixo, a vida das pessoas possa cada vez ser mais simplificada. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou então às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.